A CIDADE NO BRASIL Desde quando eu comecei a frequentar os estudos há um março. Para ser sincero, desde quando eu comecei, não frequentei nenhuma vez. Já frequentei três vezes. Na primeira vez que eu frequentei, eu tinha um grupo de estudos. Ficamos a fazer um exercício com uma docente na Estudina. Na segunda vez eu entrei para ler um livro e da terceira, eu vou ajudar para onde estiver.